fala aí galera tudo bem galera eu falei que eu ia mostrar o barraquinho é segunda parte do barraco né para vocês mas aí tem umas mudanças aí mas eu vou mostrar para vocês aí que que foi feito e vamos falar aqui também um pouquinho de aproveitar falar aqui da cisterna também que eu estarei o lixo que tinha aqui a gente carregou tudo né pessoal aquela o que a gente tirou lá dentro do barquinho reciclado tudo e colocou tudo na caçambi em tudo tá deu uma geral aqui né aqui eu tive que puxar um esgoto aqui levar uma caixa de gordura ali por cada linha da pia ali né então tem um vídeo de caixa de gordura e graças a deus tá indo bem deixa uma torneira aí então o quintal ficou organizado aqui ó só que a gente vai mudar ali para horta tem umas coisas que todo pedreiro tem na casa é essas coisas aí né tambor não consegue guardar tudo lá né vamos danhada no barraco então né aqui eu tinha organizado que tava meio bagunçado né tirar uma terra dali pronto tem uma grama ali vamos ver o barraco primeiro lá o quartinho não coloquei a porta ainda e nem coloquei nada aqui aqui ainda no vidro tá que a gente vai fazer umas alteração aqui terá nós vamos mudar essa porta vou mexer nesse vidro mudar a porta para cá vão ter que alterar então não coloquei nem porta nem vitro ainda porque a gente tá estudando ainda beleza ó aí eu organizei as ferramentas elétricas ali por enquanto eu não sei não serra furadeira ali organizei umas de uma organizada em vista do que tava né pessoal aí organizar lá as marcas de cortar piso ou truquesa pé de cabra né marreta e as botas que a gente usa aqui ó quando tá dia de chuva concreta laje né fio aí aqui eu coloquei os prumas colher marretinha de borracha ali tem umas coisas de pintura os óculos que a gente usa na obra né as luvas e p.i trena broca chave né aqui as ferramentas mais mais grossos né que é pá chave chadão escada aí ali eu tenho uns massa plástica alguma coisa lá em cima tem uma como passar veneno ali tem os negócios de piscina de pesca mas ficou mais ou menos assim deu uma melhorada né peneira ela é uma melhorada com visto do que tava ficou até bom né então mas aí eu vou a gente tá vendo as alteração aqui tô com a porta aqui e fazer um vamos ver a gente vai fazer uma mudança aqui desse aqui não vai de repente não vai ser quarto de ferramenta mais vai se mudar vamos para a cisterna agora cisterna está instalada está captando a água da chuva ali certinho galera já choveu duas chuvas mas não foi muito muito grande né mas já tem aí mais de meia caixa d'água tem aí uns 2.500 litros d'água tranquilo a cisterna é vedadinha seladinha tá fechada o sistema que eu fiz aí que eu acho que eu fiz um vídeo mostrei né tem um valvo de retenção para não tá e no inseto adentro meu filtro né ponte essa água não ficar parada aqui a gente abre essa torneira e deixa ela sair é como o telhado não tá tá quando o telhado tá limpo tá limpo a primeira chuva passou então você deixa água aqui e já dá água passa já passa reto aí a hora que a chuva parar que não tiver chovendo mais daí se deixa aquilo ali drenar mas depois a hora que chover de novo que lavar o telhado a sujeira vim aqui e aí então já tem lá mil e quinhentos litros aqui eu deixei a torneira né vem as torneirinhas aí ó e aqui já coloquei uma mangueira já levei água ali para dentro ali para lavar banheiro lavar calçada né ali dentro a lavar calçada aqui beleza vou mostrar para vocês a caçambos de entulho lá fora aqui a gente colocou as a sujeira que a gente tirou dali do barraco tudo beleza aí galera a caçamba tá ali ó tá a gente tirou bastante coisa lá de dentro colocou ali ó né ó a sujeira cozinha coisa os reciclados o pessoal levou embora passou e pegou aí aqui na frente meio bagunçadão ainda os cavaletes o café que um pouco de sujeira que tinha ainda tem esse muro aqui para evocar essa parede aqui ó colocar eu pegar água aqui dessa calha aqui vou mostrar o telhado lá por cima para vocês água vem pega esses dois telhados aí naquela calha ali ó aquela calha naquele condutor lá e abastece a caixa lá e aí eu lavei pintei tá então acontece o pedaço tá limpinho então às vezes essas coisinhas aqui ó essa sujeirinha né vai no cano aí desce naquele filtro lá fica na a primeira água fica aqui e depois quando enche é que ela passa para lá aí quando a chuva para telhado tá limpinho quando parar a chuva ficar um dia sem chover aí eu esgoto aquilo lá beleza é isso aí galera mostrei para vocês aí um pouquinho como é que ficou barra do meu sistema aí né beleza gostou deixa o like compartilha que eu todo mundo com Deus. Até a palavra de Deus. Tchau, tchau.